Música Secretários da saúde de oito cidades da região se reuniram no Campo Bom para tratar dos atrasos em repasses para a saúde nos municípios. Ao todo, são mais de 30 milhões em dívidas do Estado e da União para com os repasses no setor. Hoje nós temos ainda em atraso referente a 2014 e 2015 de 15 milhões e 300 mil reais. Nós recebemos 3 milhões e 300 que foi referente a competência de setembro, que foi uma ordem judicial que nós ganhamos e que o Estado teria que depositar em dia a competência. Então, esse valor pelo menos tem nos dado um respiro, a gente tem conseguido pagar a folha de funcionários em dia, né? E começamos assim também a nos aliviarmos em relação aos prestadores, mas ainda temos muitos prestadores e fornecedores atrasados. O secretário de saúde de Campo Bom, Gerri Aguirre, coordenador da reunião, explica que uma pauta será levantada para ser apresentada ao secretário de saúde do Estado, João Gabardo Reis. Estamos aí há dois meses do final do ano, os orçamentos têm que ser fechados e com esses repasses atrasados todos da saúde está sendo difícil de fechar o orçamento. Uma outra situação que nos preocupa bastante também é a questão dos medicamentos fornecidos pelo Estado, que não estão sendo repassados. Temos também a fila de traumato-ortopedia, que ela é enorme, né? Municípios como Campo Bom, dá para dizer que tem quase 500 pessoas na fila. As pessoas levam mais de dois anos para consultar. O objetivo é esse, é a gente tirar daqui uma pauta para marcar uma audiência com o secretário de Estado, através da primeira regional de saúde, para resolver de uma vez por todas esses problemas.